O Código de Conduta é um compromisso de todos. Artigo 6º Deveres Gerais dos Membros Nos espaços da Universidade não é permitido possuir nem consumir substâncias ilícitas, consumir bebidas alcoólicas, promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo dos mesmos. Os docentes discentes e o pessoal não docente têm o dever de apresentar-se sobres na Universidade. Aos membros da Universidade não é permitido o desempenho de tarefas sob a influência de bebidas alcoólicas ou substâncias estupefacientes. No espaço da Universidade não é permitida entrada, circulação ou permanência de docentes, discentes e não docentes com indumentária inadequada, trajes que deixam transparecer partes íntimas do corpo em postura atentatória do pudor, devendo ser barado o acesso do infrator à entrada das instalações ou ser promovida sua imediata condução até a saída do espaço pelos agentes de vigilância ou de segurança. Nas aulas não são permitidos trajes, indumentárias e adereços suscetíveis de dificultar a comunicação interpessoal ou as atividades académicas, como chapéus, gorros ou benéis, capacetes, óculos escuros, qualquer outra forma de cobrir a cabeça e ou a face, parcial ou totalmente. Artigo 14º. Traje. Não são permitidas as seguintes peças. No espaço universitário. Na sala de aula. Artigo 16º. Assédio e intimidação. O assédio e a intimidação contribuem, em grande medida, para a degradação das relações pessoais e profissionais, causando por vezes danos irreparáveis à vítima e caracterizam-se em particular pelas seguintes condutas. Ameaças de violência física, psicológica ou moral. Contacto físico desnecessário ou intimidades indesejadas. Exigência ou sugestão de favores de natureza sexual, em troca de tratamento diferenciado. Comentários verbais ou gráficos ofensivos sobre qualquer aspecto físico, comportamental ou psicológico de outrem. Ocupar corretamente os assentos de espátios. Artigo 12º. Deveres dos discentes. Respeitar os docentes, enquanto pessoas dotadas de saber e experiência investidas, de uma autoridade especial para conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Respeitar o pessoal não docente e seguir as orientações emanadas por este no âmbito das suas funções. Respeitar os outros estudantes e o seu direito à educação. Ser assírio apresentar-se com pontualidade nas atividades leitivas, seguindo-as com atenção e observar as orientações dos docentes na promoção da sua formação. Realizar as tarefas e trabalhos académicos requeridos nas unidades curriculares. Apresentar-se pessoalmente às provas de avaliação, não praticando e impedindo a fraude académica. Em caso de atraso superior a 15 minutos, pode assistir à aula, desde que devidamente autorizado pelo professor, sem perturbar o decurso da mesma, evitando ruídos ou conversas com os colegas. O aluno que entrar na sala de aula sem o consentimento do docente pode ser alvo de medidas disciplinares. O estudante não deve abandonar a sala de aula no decurso da mesma, podendo, contudo, fazê-lo com permissão do docente e apresentando motivos de força maior. No decurso das aulas, o decente está sujeito às seguintes normas. Deve abster-se de qualquer atitude que, desvirtúe os objetivos da aula, ou põe em causa o ambiente de cordialidade necessário à comunicação interpessoal e ao trabalho de equipa, em particular a utilização de termos de gestos reconhecidamente desligantes, injuriosos ou ofensivos. A utilização de computadores pessoais durante as aulas só é permitida se no âmbito das atividades da aula. Durante a aula, os telemóveis devem permanecer em silêncio, não vibratório, exceto numa situação extraordinária, comunicada antecipadamente a todos. Nas aulas, não é permitido o uso de objetos ou aparelhos suscetíveis de dificultar a comunicação interpessoal, como auscultadores e tampões, salvo-se necessário ao desenvolvimento da mesma e explicitamente solicitados pelo docente. Utilização de termos depreciativos sobre qualquer atributo pessoal, raça, religião, filiação, política, idade, gênero, orientação sexual ou situação familiar, de outrem. Artigo 17º. Ruído A produção de ruídos no espaço da Universidade deve ser mantida nos níveis mínimos necessários e compatíveis com a atividade universitária. O tom das conversações deve respeitar as atividades universitárias, em particular na proximidade de salas de aulas, laboratórios, gabinetes de docentes e gabinetes de serviços administrativos. Artigo 10º. Deveres dos docentes. Respeitar rigorosamente os horários de início e término das aulas, cumprir escrupulosamente a sua carga horária, entregar as provas de avaliação nos prazos solicitados, estabelecer com os alunos uma relação de confiança que fomente o respeito absoluto pela dignidade da pessoa, a autoestima e seu desenvolvimento integral. Envidar todos os esforços para assegurar que a avaliação dos alunos reflita os seus verdadeiros méritos, não permitindo que as relações pessoais influenciem as responsabilidades acadêmicas, ensino-avaliação-supervisão. Exercer o ensino e avaliação do estudante, sem interferência de divergências pessoais ou ideológicas. Artigo 11º. Atuação na sala de aula. Em caso de atraso, justificado, o docente pode dar a aula, desde que com o consentimento da totalidade dos estudantes que estiveram presentes no momento do início da aula. No curso das aulas, o docente está sujeito às seguintes normas. Não pode abandonar a sala de aula, salvo por motivo de força maior, devendo comunicar o fato aos estudantes, apresentando uma estimativa do tempo da ausência, com indicação das atividades a serem desenvolvidas pela turma durante a ausência. Durante a aula, os telemóveis devem permanecer em modo silêncio, não vibratório, excepto numa situação extraordinária, comunicar antecipadamente a todos. Estas normas foram retiradas dentre os 41 artigos do Código de Conduta da Unicef. O não cumprimento das mesmas implica sanção nos termos de regulamento da Universidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.